Abertura A cada vez mais difícil não poder te ver O tempo e a distância entre nós não vão arrancar A vontade que eu tenho aqui no teu Vou te amar Vou te amar Já senti teu cheiro solto no ar O teu gosto não saiu da minha boca Feche os olhos e posso te tocar A saudade tá me deixando louca Diz pra mim que a gente vai se encontrar Esse dia já tá quase chegando E o meu coração em mim vai respirar Dentre a nossa história tá começando Não dá pra não pensar em você A cada vez mais difícil não poder te ver Fala, seu favor A vontade que eu tenho aqui no teu Vou te amar Vou te amar Tudo mais, seu favor Tudo mais, seu favor Já senti teu cheiro solto no ar O teu gosto não saiu da minha boca Fecho os olhos e posso te tocar A saudade tá me deixando louca Se você não vier, eu não vou aguentar Se você vai morar, vem ver se eu vou chorar Não dá pra não pensar em você É cada vez mais difícil, não vou ver de vez O tempo vem e a distância entre nós vamos aguentar A vontade que eu tenho aqui no peito Dá pra não pensar em você É cada vez mais difícil não poder te ver A vontade que eu tenho aqui no peito Não dá pra não pensar em você É cada vez mais difícil não poder te ver Não dá pra não pensar Não dá pra não pensar em você 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 Não dá pra não pensar em você